Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Salve, senhor! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, é o Balanço Geral! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha! Vem, vem, ó! Isso mesmo, show de informação, notícia atualizada, tem aqui! E entretenimento sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste! Alô, TV Leste, 40 anos brilhando aqui, ó! Aprove, Deus, que nesse momento histórico de 40 anos, eu estivesse aqui, junto com você! Nessa parceria que deu certo, graças a Deus! Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, eu tomei um sus que quando eu bati o olho, tava escrito sexta! Viu, Lalo? É, hoje é sexta ou quinta? Tava escrito sexta! E na hora que eu comecei, eu falei, será possível? É quinta-feira! Alô, novembro! Vai com Deus, novembro! 30 de novembro de 2023! Novembro, sol, ano que vem! É, tá chegando o Natal! É, pode comprar o presente! O BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Lagoa Santa! Tá escrito aqui, do Lagoa Santa! Mas, a imagem tá mostrando Vila Isa! Não é, Lamanê? Não, é porque o Lagoa Santa, é um pouquinho de água que eles pegaram aqui do Rio Doce e levaram pra lá, não foi, diretor? Eu entendi, eu entendi! Olha lá! É, porque escreveu lá, imagens do Lagoa Santa! Eu tô vendo a lagoa aqui embaixo e até no clube, né? Tem essa lagoa mesmo no clube ali, no Bituruna, não tem? É, com imagens da lagoa do clube e com um pedaço do Rio Doce, mostrando São Raimundo, Vila Isa e adjacências! Essa aí é a ponte! É, diz que vai ser tudo duplicado aqui, Lamanê, ó! Inclusive, saiu uma pesquisa da Federação Nacional de Transportes, é, acho que sim, com um convênio com o Sindicato de Transportes, que as rodovias em melhores estados de conservação do Brasil, dentre as principais, está a 116, desse ponto aqui de Governador Valadares, até além Paraíba! Sabia? Agora, dentre as piores, tá lá pra cima Araçuaí, na nossa região lá, cheio! É, é, aí, ó! É, vai ter uma outra ponte! Então, onde é que vai entrar essa outra ponte ali, hein, Lamonê? Vai encaixar aonde ali, hein? Ando do lado? É! Aonde quiser encaixar, né? Importante é ter a segunda ponte! É! Eu espero ver isso! Espero ver isso! Eu, eu! Viva Governador Valadares! Viva o Leste e Nordeste! Sinta bem imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando também o Lagoa Santa! A câmera tá mostrando o Lagoa Santa também? Aí, eles falaram pra mim que é o Lagoa Santa! De novo? Isso aqui é o Lagoa Santa, não é? Cadê o Lagoa Santa? Aonde lá no fundo? Atrás da que é a fumaça lá! Uai, uai, Edição! Aí, vocês me quebram aí! Vocês colocaram aqui! Deixa eu entender, Lamonê! Aquilo ali não é o mirante, não? Que tá aparecendo no alto? Como é que eles tão falando comigo que é o Lagoa Santa? Eles tão querendo testar! Lá onde tá a fumaça é o Lagoa Santa! Agora eu vou mostrar assim na abertura, Lamonê! Fica de olho onde tem a fumaça, hein! É! Hã? Pegando fogo na lagoa? Não é não, rapaz! Diz que é a Lagoa Santa! Lá onde tá que é a fumaça lá, ó! Eles tão mostrando... Misericórdia! Aí, gente! Nós tão mostrando um pedaço da Vila Rica! Lá ao fundo é o Santo Antônio, querido, dividido com Mãe de Deus! Lá atrás, um tinopão! Aqui cê deixa, fi! É! Hã? Lagoa Santa? Não! Lagoa Santa, lá onde tá aquela fumaça lá? A edição! Vem comigo aqui, ó! Temperatura pode chegar a 38 graus, viu! Umidade relativa do ar varia entre 26% e 88%! É! Hoje é dia de TBT! Manda aí no 99, 111, 14, 43! A melhor lembrança que cê tem pra esse dia! Qual a melhor lembrança que cê tem hoje? Pra hoje, Lamonê! Semana passada já falou! É! Uma lembrança que cê tem! Corinthians ganhou de virada! Espia! Vamos... Falando de lembrança! Na hora do esporte, eu tenho uma lembrança pra você aqui! Vem comigo que tem informação no Ayubala e tá cheio! Ó!